Sauda Mas a saudade Esbora Tem alguém ai? Alguém me responda! Ai, Littlefoot, Saura! Socorro! Sejam bonzinhos, sejam bonzinhos! Não! Não coma o Petrúcio! Mais! Mais? Mais! 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 Tudo bem aí? Minho Petrúcio! 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 Tá fazendo o quê, querido? Ah, eu vou ajudar meus amigos. Ah, mas que gracinha. Sabe, eu tinha uma prima que era boazinha assim. Ela enfiou a cabeça na boca de um dente desafiado só pra ajudar um amigo. Claro que ela não está mais aqui porque... Bom, enfiou a cabeça na boca de um dente desafiado. Oh, nem me apresentei. Meu nome é Eva. Qual é o seu? Littlefoot. Desculpa. Ah, muito prazer, Fiddlefoot. Mas, na minha opinião, você tem mais cara de Littlefoot. Aliás, é assim que eu vou te chamar. Muito prazer, Eva. Olha, Eva! É a luz do dia! Oh, o que é isso? Ah! 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 Essa foi por pouco. A abertura. Temos que tirar essas pedras. Ah! 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 Petrússio! 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 Hum! Você tem certeza que é por aqui? Olha! São pegadas! Estamos perto de alguma coisa. Essa pegada é tua espora. E aquela ali é sua. Nós estamos andando em círculo. Ora... Bom... Talvez eu tenha feito de propósito. Ah! Ah! O que está acontecendo? Ei! Vamos embora! Ah! 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 Grande jantar para o líder! Ah! Traga o líder! 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 Eu não tenho medo do seu líder bobo! Aí vem o líder! Ah! Petrússio! Te achamos! Petrússio feliz de ver vocês! Mas é você! Você não pode ser o líder deles! Petrússio! 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 Ah! Minha shark pode! Olha! Você nem sabe como ser um líder! Não é difícil! Veja! Víder! 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 Trússio! Víder! Queria que o Littlefoot visse isso! Vamos lá. O que é isso? 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 Littlefoot, tudo bem? Não se preocupem, eu estou bem. Foi incrível, pessoal. Eu nunca vi nada tão bonito. Você também ser bonito, Littlefoot. Ilegal! Eu sei. Obrigado, Mo. Adeus, Mo. Adeus, amigo. Então, seguindo o caminho indicado pelos primos de Mo, Littlefoot, Sarah, Doug, Petrie e Spike começaram a longa viagem de volta para casa. Eu sei lá. E aí? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nós saber caminho daqui. Claro que sabemos. Corre, Spike. É, porque eu tenho certeza de que eu vou chegar primeiro. E quando finalmente Littlefoot e seus amigos chegaram em casa, foram recebidos com grande alívio. Littlefoot! Papai! Com alegria... Mamãe! E com amor por suas famílias. Essa aventura tinha chegado ao fim. Mas Littlefoot, Sarah, Ducky, Petrie e Spike sabiam do fundo de seus corações que ainda haveria muitas outras aventuras por vir. e também irem a tudo para sua vida. Obrigado.